Vem o corte do Kevson, Kevson briga, perde, Breno Bidon é quem recupera. Autorizado Bidon, vem de perna canhota, subiu, João Bidon. Autorizado, vem fechado, subiu, mas vai esticar essa bola, atira lá o Vitor Meir. Domina Breno Bidon, sub-20, atuais campeão e vice-paulista se enfrentando, o Santos campeão, Corinthians vice. Souza, ele briga, perde, tenta retomar essa bola, o Thiago, outra vez pro Bidon. Bidon, Arthur Souza já se manda por dentro, ele tentou. Aliás, o João Pedro, né, a bola volta pro time do Corinthians, pra Arthur Souza, por lá. Tentativa de passe lá na frente, abre bola aqui pra Vitor Meir, vem cruzamento rasteiro, pro gol. Bidon. Tá mal agora. Bidon. Tá pedindo meio Arthur Souza. Amarelo desnecessário, né, porque... Tentou o meu itens com o Igor. Breno Bidon. Tentou virar o jogo pro Kaique, perdeu aqui. Sai jogando no meio com o Rian. Dele pra Breno Bidon. Bidon. Fez o passe em profundidade, Arthur Souza. Bidon. Abre lá do lado esquerdo, pra subir. Faz o levantamento, o primeiro... Traz pro meio Bernardo. Foi até perder, Bidon retomou. O Bernardo tentou dar uma meia lua, teve que dar uma meia lua em dois Bidon, bate pro gol Ganhou Briga o Breno Bidon Vem Kevison, rouba essa bola Vê o Fernandinho, brigou, ganhou do Breno Bidon Depois do Bidon, viu Bidon Mas é Bidon com... Também atrás não tá dando muito certo não O Diego entregou a paçoca agora, Arthur Sol Vem de novo o time do Corinthians Bola esticada lá na frente pra Vitinho Bidon Demais, Breno Bidon pra roubar essa bola Lindo o lance, lindo o corte, bateu o gol lá Errado do Santos, tira o Thiago pra dançar E manda na gaveta Tirou o Chiromão pra dançar, vem cruzamento Breno Bidon, bateu pro gol Em cima da marcação Aí o primeiro gol, já no final do primeiro tempo O Corinthians dominou, poderia ter feito Complementa Breno Bidon Já se manda lá na frente outra vez o time do Corinthians Bidon, na última linha Tenta o passe, Diogo Correia Faz o passe pro João Vítor Vem Breno Bidon, faz o corte Tenta o passe pro understanding Tenta o passe pro teste Tenta o passe pro World Tenta o passe pro Pfoot ontem defender o kicking Coop